O velho dançou o baião, o chote forra o vaneirão Agora tá no piseiro, diz que ainda tem tesão Chama a novinha no canto e leva ela pro salão Paga tudo que ela quer, esse velho é patrão O velho dançou o baião, o chote forra o vaneirão Agora tá no piseiro, diz que ainda tem tesão Chama a novinha no canto e leva ela pro salão Paga tudo que ela quer, esse velho é patrão A novinha tá é longa na frente do paredão Ela tá chapada, o velho botando pressão A carteira é estufada, olha o velho, tá fogoso Tudo que a novinha quer, pra fazer um velho gostoso Chama o velho pro piseiro e vai atrás O dinheiro não é problema, a novinha perde mais Chama o velho que a farra é garantida É o coroa da mancha, é outro estilo de vida Chama o velho pro piseiro e vai atrás O dinheiro não é problema, a novinha perde mais Chama o velho que a farra é garantida É um coro azul, é outro estilo de vida O raio dançou baião, chota e forra o vaneirão Agora tá no piseiro, diz que ainda tem tesão Chama a novinha no canto e leva ela pro salão Paga tudo que ela quer, esse velho é patrão A novinha tá é louca na frente do paredão Ela tá chapada, o velho botando pressão A carteira estufada, olha o velho tá fogoso Tudo que a novinha quer pra fazer o velho gostoso